Na cidade de Littonha, no dia 13 de 2 de 19, onde estudou e se casou com Zé Zé Manelas, seu primeiro emprego foi nos Correios Telégrafos, da cidade, como agente. Logo depois, seguiu para Estígua, onde iniciou sua vida de professora primária, de lá vindo para o Vale da Humburana. Em seguida, foi nomeada a primeira professora municipal do distrito de Humburaninha. Naquela época, o município de Machacaliz. Muito religiosa, católica, rezadeira de textos da região, conduziu com muita dedicação os alunos que ela preparava no primeiro e segundo ano para os anos seguintes em outras cidades, como Machacaliz, Aguas Famosas, Belenúvia e Tchoninaduco. Mulher guerreira, grande mãe, excelente educadora, caligrafia bonita, passava aos seus alunos a educação básica e a religião e a sua sabedoria. Até hoje, é lembrada pelos mais velhos, ex-alunos, que guardam com carinho suas importantes lições de vida. Mãe de seis filhos, que além da instrução materna, tenho orgulho de terem recebido dela o ensino das primeiras letras e o exemplo da mulher, mãe, avó, professora e amiga de consideração do povo da região. Professora Dona Ariquinha, orgulho da família Almeida. Amém.